Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Chico do Cana e Cana do Chapado, indo aqui para vocês para mais um episódio do Lixo ao Luxo. Isso aí, rapaziada, e como vocês podem ver aí no começo, não vendeu aí mais nenhum jogador de bronze, então eu fiquei de saco cheio, resolvi dar quickcell aí em todos eles, né, como vocês estão vendo aí na tela, e acabei com essa porra, não vão vender mais ninguém, chega disso, vamos nos concentrar aqui em ganhar partidas, né. E olha aí o meu time, achei que tinha alguns jogadores cansados ali, troquei o meio esquerda, e o meio atacante também ali, o nosso querido Azawag, ele não vai jogar nessa partida, e o time que a gente vai enfrentar, esse aí, olha só, cara, um time meio argentino, né, esquisito ali, o nome do cara era River Plate Arj, e o que acontece, né, cara, o que acontece quando um brasileiro enfrenta um argentino, né, ultimamente o brasileiro tem tomado no cu, né, que a seleção do Brasil tá fudida, né, não ganha um jogo da seleção argentina, Mas, aqui no FIFA é outra história, né, rapaziada, aqui no FIFA, o que a gente tem que fazer quando a gente pega um argentino, a gente tem que estuprar Eu sei que é contra a lei, eu sei tudo isso, mas é o que a gente tem que fazer, então eu fui lá, já comecei bem ali com o Cruz, fiz o primeiro gol, depois, olha lá esse gol, Schindler cabeceou a bola sobre o Butchman, o Butchman tocou pro Avevor, Avevor chutou, e olha lá, cara, o cara é zagueiro, velho, que golaço do zagueiro De perna esquerda, fenomenal, que batida, chupa o argentino, maldito Olha lá, vamos ver no replay aí, que isso foi bonito, tocou pra trás, o Avevor domina, chuta, aí, tá lá dentro Depois, no segundo tempo, olha essa bola do Butchman, o Butchman parece o nome daquele, Butchman, né, pra quem sabe o que é, aí, por favor, deixe nos comentários E olha o que o argentino faz, o argentino faz coisa de argentino, né, fala sério, né, vamos deixar o replay aí, porque foi grotescamente o meu drible ali, foi lindo, né, eu consegui dar o drible no meio dos dois ali Eu achei lindo, pelo menos, não sei vocês, mas olha o replay aí, ô, certinho, meu Deus, passou o sarrafo ali, meu Deus, se o cara não pula, tinha perdido a perna, né Pra cobrar foi o Broker aí, ele pô, lá, deu uma paradinha, bateu, fez o gol, 3x0, suck it, Argentina, suck it 3x0, tá fácil, né, tá fácil, e o que acontece quando o jogo tá fácil assim, rapaziada? Ah, o argentino fez o que todo argentino faz, né, caraca, covardou, saiu correndo com o rabo entre as pernas e quitou, né, rapaziada Mais uma vitória aqui, chupa a River Plate, chupa a Argentina, e vai tudo pro cacete Mas na volta, olha aí, vocês viram ali que eu comprei alguns contratos, e olha lá só, cara O número de contratos que eu comprei ainda não deu, faltou grana aí pra comprar contrato, não deu pra deixar aí, é, todo mundo que tinha acabado os contratos com mais contratos Infelizmente eu tive que botar aí uma porrada de jogadores reserva, eu vou ter uma porrada de jogadores reserva E olha o time que eu vou enfrentar com o meu time reserva Um time perfeito aí, um time sensacional da Liga Espanhola Cavani, Di Natale, Rancic, Marquisio, Vidal, Marchetti no gol Cara, um time maço da Liga ali, é, é, italiana Mas olha lá que sorte que eu dou lá no começo E Sagli ali toca pro Sucutapassu Sucutapassu, esse cara não deve ser alemão, eu tô supondo aqui, tá Ele deve ser de algum país, ele deve ser naturalizado, porque um cara chamado Sucutapassu, esse é alemão, é muito estranho, né Mas depois aí, aos 30 minutos, olha lá o que ele vai fazer Com o Rancic, ele toca pro Cavani, o Cavani domina e chuta E é só isso que o Cavani precisa fazer, né, cara É um jogador fenomenal, eu aconselho, todo mundo ia comprar ele no FIFA, porque ele joga muito E, cara, olha lá o que vai acontecer de novo, cara, e o Cavani vai chutar É a única coisa que ele vai fazer, ele vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo Opa, pum, gol Não dá, cara, você deixou o Cavani estar, gol, cara Tá com um chute muito bom nesse FIFA, ele tá jogando demais Ele é bom na vida real também, não acho que ele tá tão overpowered assim, não É mais por, por, é graça do, do jogador que tá mesmo bom Depois aí, no segundo tempo, com o Bierhoff cair, consegui empatar, fui lá E no finalzinho, quem vai fazer o gol, rapaziada? Ele, a vivor, cara, o zagueiro artilheiro foi lá, mergulhou, cabeça, ficou bonito Fez o gol da virada no finalzinho, a gente ganhou essa partida, velho, ganhou ali Mas, nossa senhora, né? Foi ali, quase que eu morri, tive um infarto ali, grotesco ali Que foi um jogo muito tenso, o cara jogava muito bem E tinha um time muito menor que o meu, né? Então, foi um jogo bem pegado, né? Na volta, eu comprei mais dois contratos aí, como vocês podem ver E fui arrumar o meu time aí, pra tentar botar alguns titulares de volta Vocês vão ver que eu não vou conseguir ainda botar o time titular de volta E, rapaziada, por hoje era isso, tá? O vídeo ficou um pouco mais curto aqui Mas é porque as partidas ali, é... Não deu muita liga ali No primeiro deu o Kitter lá Depois veio o cara aí que foi uma partida pegada Então não foram tantos gols assim, né? É uma partida com menos gols E, é... Infelizmente, o vídeo ficou mais curto, tá, rapaziada? Mas, por hoje era isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam, por favor, de deixar aquele joinha E aquele favorito marotos aqui Pra me ajudar na divulgação do vídeo E também continuem deixando aí embaixo Sugestões para jogadores de ouro alemães, certo? Então, por hoje era isso Um abraço pra todo mundo E até mais!